Bom dia! Bem-vindos... Bem-vindos! Ao canal da mamãe O canal da minha mãe! Acontece tudo de errado na vida de meu youtuber Hoje eu não ia gravar esse vídeo Eu tava planejando outra coisa Mas aí começou a chover O que eu queria gravar não vai dar mais pra gravar E aí eu decidi gravar um vlog da nossa rotina da manhã Minha pedida está aqui pra quem? Com fome? Porque eu vou organizar coisas Ser youtuber é difícil E ser móvel Então, a vantagem de ser youtuber é Para calinar como você consegue Então, gente A primeira coisa que acontece na nossa rotina da manhã É o Miguel ir pro quartinho dele E brincar sem parar Bom dia! Fala! Bom dia, galera! Bom dia, galera! Bem-vindos... Bem-vindos! A nossa rotina da manhã A nossa rotina da manhã Enquanto o Miguel está no quartinho dele brincando A mamãe aqui vai pra cozinha E faz o café da manhã dele O que é isso no seu cabelo? Massinha Massinha? Ah, meu Deus do céu Agora o Miguel começa a tomar o café da manhã dele sozinho É o rapazinho! Olha o papo E caiu Caiu? Caiu? Massucio! Pissão massucio! Quem sujou o pijama? Gente, é difícil É difícil Ainda mais se você quer falar sobre maternidade Entendeu? Se você quer falar sobre maternidade, minha filha Pode colocar o roteiro que você quiser Que alguma coisa vai dar errado Né? Ainda mais se você quer Toma, toma Come mais um pouco, filho Mãe, eu tô cheio Você tá cheio? Eu tô cheio Só mais um, o último O último, come Adora brincar comigo Mas como um bom capricorniano Ele também gosta da sua independência Ele gosta de brincar sozinho Ele gosta de ficar ali quietinho no mundo dele Sem ninguém atrapalhando E são nesses momentos que a mamãe aqui aproveita pra fazer alguma outra coisa Dar um jeitinho na casa Ajeitar a comida Fazer alguma coisa Ajeitar o banho Vida de mãe, né? Depois que eu fingi o costume de maquiagem Percebi que está um tremendo cocô Né? Mas eu acho que Você deu uma melhorada na cara Quem é essa daí? Você, mamãe Sou eu, gente Esse é um quadro E sou eu com três aninhos Fica aí do lado do quadro E olha pra mamãe Eu tô dentro de você Você tá dentro da mamãe Mas não com três anos, né? Vamos trocar de roupa? Sim Vamos? Sim Esse pé Acho que alguém precisa de um banho Eu? Você? Eu tô suado Você não tá suado? Tô limpinho É, tô vendo Olha aqui Vocês que acham que a maternidade é fácil Abre a boca É isso que acontece Abre a boca Que é alguém que tem chulé Abre a boca Essa é a maternidade de verdade Essa é a maternidade de verdade Tá entendendo? O resto É mentira É isso que acontece na vida de mamãe É isso que acontece na vida de mamãe É isso que acontece na vida de mamãe Miguel, Miguel sempre escolhe um brinquedo pra tomar banho junto com ele, né filho? Sim A hora do banho é quase o final da nossa rotina da manhã Muita gente me pergunta o que eu passo no cabelinho e o que eu uso no banho Bom, o sabonete é o sabonete líquido da Granado O shampoo é o shampoo Tralala Kids E eu mantenho o creme de pentear também da Tralala Kids Ele é muito independente, tudo ele quer fazer sozinho Então, gente, depois do banho eu queria muito ter gravado como eu arrumo o cabelo dele, como eu penteio, mas foi impossível Esse assunto vai ficar pra um próximo vídeo Tcharam! Você gosta? Senta aí pra comer Essa é a nossa rotina da manhã Tchau! Até os próximos vídeos! Até os próximos vídeos! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri